Sejam muito bem-vindos ao canal do WCPJ Informática, eu sou o Douglas, nosso cameraman de hoje é o Felipe, que está aí atrás aí, vamos dar um alô para a galera. E aí pessoal, vocês estão me vendo? Eu acho que sim. Então, vamos lá pessoal, temos um unboxing de uma coisa gigantesca hoje e pesada, para você que tem seu provedor aí, ou para você que tem sua empresa, que vai te ajudar muito. E vamos ao unboxing do Haki aqui, uma faca gigantesca aqui. Para quem gosta desse aqui, em plástico bolho, esse aqui vai ser uma maravilha, hein? Eu acho que o bolho é muito bom, hein? Olha o tamanho desse negócio, meu Deus. Claro que se você for colocar na sua empresa, você pode colocar um menor, né? Esse aqui é o modelo 10U, depois eu vou deixar na descrição do vídeo aí, as informações técnicas dele. Deu uma amassadinha nele aqui, hein? O pessoal do Correza andando dando uma vacilada, bem aqui, ó. Para variar, né? Ai, meu Deus do céu, foi bem pesado. Olha, quem é viciado nisso, eu fico, ó. Passa o dia inteiro, hein? Fica todo vissado, mano. Tá, cadê a chave agora? Onde será que colocaram a chave do que tem? Aqui atrás tem um suporte para poder cobrar ele na torre, ou na sua empresa, onde você for fazer aí. E aqui tem que achar da lá da chave. Onde tem que colocar a chave? Deve estar aqui por dentro dos pacotes. Achei! A chave aqui, ó. Tá, 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 tá. E aí? Deus, parece um parto o negócio, velho, para tirar a chave. Que dificuldade. Vem embalado. Você pode ver que já tem segurança no negócio, né? Suave com a chave. Vamos lá. E abre a porta das esperanças. Olha o tamanho do rack, velho. Olha que maravilha. Já tem os painelzinhos para você poder colocar o seu patch panel aqui, Ou sua suíte. E uma coisa interessante que eu vou descobrir agora junto com vocês É isso aqui, para poder colocar os exaustores. Ai, meu Deus. Você pode ver também ele aqui, ó. Todo emborrachado, tá vendo? Para evitar que entre água. E aqui por baixo dele, ó. Tem a ventilação. Onde você vai poder colocar os coolers, tá vendo? Só que vai ter que desparafusar aqui, ó. Eu vou dar um stop na gravação. Agora eu vou abrir, para não ficar muito comprido o vídeo. Muito comprido o vídeo. E aí, a gente já volta agora com ele aberto. Igual eu estava falando, eu tirei esses quatro parafusos, ó. Cada um vai um aqui, ó. Para não ficar muito... O vídeo ficar muito comprido. Tirei os quatro parafusos. Vem aqui. Vira ele. E tá aqui, ó. Posso colocar os exaustores aqui, tá vendo? Ó. Ó como é que fica. Olha aqui, ó. Nossa. Posso parafusar aqui, ó. Tá vendo os exaustores? Aí ele vai ventilar. E outra coisa que eu achei interessante é o seguinte. Como ela vai ficar, para uso externo, ela vai ficar no sol e na chuva. O que acontece? Você vai ter que esquentar primeiro essa parte. Para depois esquentar essa. Ou seja. Como vai ter o exaustor aqui. Ventilando para fora. Jogando o calor para fora. Vai demorar muito tempo para esquentar lá dentro. Entendeu? Então é uma vontade muito grande. Você mete os dois exaustores. Você pode colocar os dois exaustores de 110. Tem os buracos para descer os fios tudinho. Aqui, ó. Onde tem as entrada de ar, tá vendo? Tudo fechado para não entrar em sete nem nada. E... Aqui, ó. Tem as saídas para colocar os fios. Você pode aumentar também, tá vendo? Aqui é pequeno. Aqui não vai dar para passar todos os fios que eu quero passar. Eu vou ter que aumentar. Mas isso aí, como é ferro, dá para cortar. Eu vou com uma esmelhadeira ou com uma furadeira. É melhor uma furadeira que ficar redonda. E... O vídeo que eu tinha que trazer para vocês é esse. Esse meu compartimento é bem fundo. Eu vou deixar as especificações aí. Aqui, ó. Tem a base aqui. Aí você pode regular para cima ou para baixo. Tem outro exaustor aqui. O material é de excelente qualidade. Você pode regular a altura desse aqui também. Tem dois parafusos por baixo. Você pode soltar e levantar ele aqui, ó. Mais alto, mais baixo. Vai depender para o que você quer trabalhar. E... É isso. Fechou aqui, ó. Na chave. Guardou. Foi para casa. E está pronto. Só deixar aqui dentro os seus equipamentos e tirar dinheiro. A gente vai agradecer por ver esse vídeo até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se deixar alguma sugestão aí embaixo, alguma dúvida que você ficou sobre esse hack aqui. É um investimento para a Torre. Futuramente vocês vão ver a instalação dele no próximo review. E a gente se vê na próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho